E olhem, é inacreditável o que vocês vão ver, não é clickbait, é inacreditável. Dá uma olhada nessa pica, meu irmão, dá uma olhada nessa pica. Esse vídeo vai acabar caindo por causa disso, mas não tem problema, virem membro do canal aí e já era. As capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro. Ó, tá um pouco baixo o som, mas ele tá falando, vamos ver as capas dos jornais que estão circulando hoje, dia 31 de janeiro. No mês de janeiro, articulando pelo jornal Zero Hora, manchete da área econômica, governo Lula fecha o primeiro ano com o rombo de... Olha isso, ele tá lendo, governo Lula fecha o primeiro ano com o rombo de... 230... 230... A gente já volta com as capas... A gente já volta com as capas... ...dos jornais que a gente tá apresentando agora, aqui as capas não estão certas. Olha o que que esse cara falou. Não, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Deixa eu baixar o volume da música do Diablo. Deixa eu baixar o... zerar o volume aqui. Porque tá baixo mesmo isso, tá baixo. Olhem isso, olhem de novo, olhem de novo. Olhem de novo, olhem de novo isso aqui. Governo Lula fecha o primeiro ano com o rombo de 230.5 bilhões. A pessoa que escreveu essa notícia vai ser demitida, vocês sabem disso, né? E olhem o repórter lendo. De 230... A gente já volta com as capas dos jornais que a gente tá apresentando agora. Aqui as capas não estão muito certas. As capas não estão muito certas, não estão muito certas essas capas. Na cara dura, irmão. Na cara dura. Cara, isso aqui é inacreditável. Isso aqui é inacreditável. Um jornalista, ele não pode mais ler uma reportagem? Por que será? Cadê a verba do governo? Será que vai renovar a concessão? Será que vai vir os bilhões de verba do governo pra manter aqui? Não sabemos. Governo Lula fecha o primeiro ano com o rombo de 230.5 bilhões. O pior resultado desde a pandemia. E eu cantei essa pedra aqui pra vocês. A pandemia vai ser um peido ao vento em relação ao governo do PT. O governo do PT, nesses quatro anos, vai devastar esse país. Vai fazer a gente voltar mais de 20 anos no passado, mas chutando. Se o PT fazer a gente voltar apenas 20 anos no passado, eu vou erguer as minhas mãos pro céu, cara. Eu até vou começar aí na igreja. Vou começar aí na igreja pra agradecer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha essa porra de novo. Vamos botar de novo. A gente já volta com as capas dos jornais que... Que a gente tá apresentando agora. As capas não tão muito certas. Não tão muito certas essas capas. A gente vai retificar. Ah, bem-vindos a 1984, meus queridos. Cadê, meu porra do meu livro? Cadê meu livro de 84? Galera do céu, na cara dura. O repórter vai ler uma notícia. Mas como é uma notícia que não agrada o PT, como é uma notícia que não agrada a grande mídia, o repórter dá um Alzheimer seletivo ali, irmão. Eu falo pra vocês. O pessoal fala do Nordeste, o pessoal fala do não sei o que é lá, que tem petista, tem petista pra caralho. Aqui no Rio Grande do Sul, irmão. Aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado que eu moro, que é o estado que eu estou nesse exato momento. Tem mais petista andando com carro de meio milhão de reais do que todo o Brasil somado juntos, cara. Cacetada! Aqui o Ferreira M32 replicou também, ó. Aqui a notícia aqui no... Galera do céu, vocês estão entendendo o que está acontecendo? A narrativa, a narrativa, ela não pode parar. A narrativa que ano passado foi bom, não pode parar, irmãos. O grande problema que eu vejo é que isso é chamado de retórica suicida. Eles estão querendo ou não, eles estão fazendo uma coisa chamada retórica suicida. Porque pensa comigo, pensa comigo, vamos lá. A Rede Globo também lutou contra o bolsonarismo. Ficou quatro anos cagando em cima do Bolsonaro. Só que para pra pensar cinco segundos, para pra pensar cinco segundos. Se eles colocaram o Lula no poder, como colocaram? Como ajudaram a colocar o Lula no poder? Se eles colocaram o Lula no poder, em última análise, se o Lula conseguir o que ele quer, que é implementar o socialismo, que é implementar o comunismo no Brasil, quanto de dinheiro a Rede Globo, essas emissoras como a RBS TV, que acabou de fazer essa palhaçada aqui, como que essas emissoras vão ter dinheiro? Como que elas vão receber dinheiro? Porque hoje é muito bom o governo estar roubando dinheiro da classe produtiva da sociedade e entregando na mão da classe improdutiva. Tá lindo, tá maravilhoso. Mas e daqui a uns anos, que a liberdade de expressão começar a cair? E a gente acabou de ver ali, eu falei assim, Pô, esse jornalista aí da Zero Hora, que fez essa chamada ali, que fez aquela capa, tu acha que esse cara vai ser demitido ou não? Diz pra mim, tu acha que esse cara vai ser demitido ou não? Tu acha que esse cara não vai ter algum tipo de represária contra ele, algum tipo de ataque, algum tipo de problema contra ele, contra a vida dele, contra a família dele? Vocês acham que não vai ter nada? Deixa eu só tentar achar rapidinho aqui, a próxima, a outra notícia que tem tudo a ver com isso. Aquela repórter, aquela repórter lá de São Paulo, que fez aquela reportagem da dama do tráfico, aquela repórter que fez a reportagem daquela da dama do tráfico, foi demitida. Foi demitida, meus queridos. É, você tá criticando o governo? E o que que isso passa? O que que isso passa pra classe jornalista, pra classe jornalística dentro do Brasil? Passa uma coisa muito simples. Os jornalistas que criticarem o governo, os jornalistas que criticarem o governo, vão ser demitidos. Pô, não tô achando agora aqui a porra da reportagem, cara. Mas a mulher que fez lá a reportagem da dama do tráfico, perdeu o emprego. Perdeu o emprego, foi demitida. E isso passa o quê? Fala assim, ó, ser repórter, ser jornalista, vai criticar o governo? E agora que eu falo pra vocês, se repórter, se jornalistas não podem criticar o governo, e canais estão sendo desmonetizados no YouTube, pessoas estão sendo perseguidas no YouTube, quem vai poder falar mal do governo? E outra, vamos parar pra essa beleza, jornalistas vão ser calados com demissão, youtubers vão ser calados com desmonetização, e o Diabo A4 com canais deletados, show! E quando isso escalonar mais ainda? E quando chegar alguém e fazer um vídeo explicando o que é curva de Laffer? Explicando que não adianta cobrar mais impostos, porque a arrecadação cai. Quando esses caras começarem a cair, como quando o Fernando Ulrich começar a ter canal desmonetizado, desmonetizado não, que dinheiro do canal de tudo dele tanto faz, mas quando ele começar a ser Shadowban, quando deletarem o canal dele, e de outros economistas, e de outras pessoas com renome, que não estão espalhando fake news pela internet, só lendo notícia ou algo do tipo, quando esses caras começarem a cair, e aí o que a gente faz? Eu acho que quando esses caras começarem a cair, já não vai ter mais muita coisa o que a gente fizer, né? O que a gente deve fazer, né, cara? Porque a gente está vendo uma narrativa sendo empurrada de que ano passado foi maravilhoso, ano passado criou 600 mil empregos no Brasil. E aí tu vai olhar, foram 600 mil funcionários públicos colocados no governo. É, galera, a gente está vivendo 1984. A gente está vivendo 1984, onde toda a grande mídia, praticamente toda a grande mídia, hoje, está ali esperando a chuva de picanha do governo, e muitos deles estão ganhando. Muitos desses artistas que fizeram L já foram até embora do Brasil, pegaram o dinheirinho da Lei Rouanet, e ó, puf, grande abraço, valeu, falou. E todo mundo tem um preço, meus queridos. Todo mundo tem um preço. Adiós. Adiós.